Olha, essa é pra você que depende de ônibus lá na região noroeste do estado. Quem chega pra conversar com a gente é Mariana Loturco, porque os motoristas decretaram greve. Mari, os detalhes contigo. Ana, muito bom dia a você. Então, até explicando pro pessoal que tá em casa, às vezes ainda vai sair. O movimento aqui no terminal intermodal de ônibus de Maringá acontece normalmente. Os ônibus estão chegando e também estão saindo. Isso acontece porque apesar de ter sido aprovada a greve ontem, como se trata de um transporte essencial, de um serviço essencial, os motoristas precisam comunicar essa paralisação com 72 horas de antecedência para os usuários do ônibus. Porque, é claro, se trata de um transporte público que todo mundo precisa usar. Então, eles já comunicaram. Há uma possível paralisação para quinta-feira. Mas hoje, como vocês podem perceber, o movimento segue tranquilo, segue normal aqui no terminal intermodal. Os motoristas aceitaram o indicativo de greve há mais ou menos umas duas semanas. A princípio, o pedido da categoria era de 10% de reajuste salarial. E eles estavam aí negociando até possível 7%. Mas na contraproposta, então enviada pelas empresas Cidade Verde Transporte Coletivo Cidade Canção, o reajuste veio de apenas 4,5%. Então, muito abaixo do que os motoristas estavam pedindo. Além disso, há outro pedido dos motoristas em relação ao valor do Vale Alimentação. Hoje, o Vale Alimentação é de 375 reais. Eles querem que seja de 600 reais. Na contraproposta das empresas, eles passaram um valor de pouco mais de 430 reais. Então, como eles ainda estão em negociação, não aceitaram essa contraproposta das empresas aqui, que fazem o transporte coletivo da cidade. Então, declararam a greve, mas a paralisação começa possivelmente na quinta-feira. E é claro que a gente vai mantendo todos os nossos telespectadores bem informados sobre a situação dos ônibus aqui no noroeste do estado. Ana? E a população que fica no meio desse empurra-empurra aí, no meio das negociações, né Mari? Obrigada pelas informações por enquanto. Continua de olho, né? Porque, por enquanto, o transporte coletivo funcionando normalmente lá na região noroeste. Mas quinta-feira, como o Mari Loturco trouxe a informação, já tem mudança prevista aí para os próximos dias.